Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal. Agora eu vou ensinar como usar elementos do próprio cenário para poder se defender e ao mesmo tempo atacar. Esses elementos são os próprios veículos, que são permanentes no mapa, no cenário. Aquelas barras de ferro ali no chão, árvores, postes, né, então são esses elementos que eu vou usar para poder atacá-los, né, e me defender atrás desses objetos permanentes no jogo. Vamos lá, só chegar aqui perto do, por exemplo, nessa árvore aqui, ó, só ficar atrás da árvore que não vai passar por dentro dela. Vou passar a árvore aqui, ó, vai querer vir me atacar, ó, vai bater na árvore, ó, ela bateu na árvore, e eu vou atacar com ele. Minha zumbi se aproveita a outra e me ataca. Ó, ela vai aqui, ó, me proteja aqui atrás dela, do lado dela, Eles vão ter que dar uma volta, e eu vou atacar. Eles dão uma volta, e eu vou atacar aqui. Errei. Toma, acertei. Ó, eles vão ter que dar a volta na van. Tem que ficar de olho e ver se tem um safado que vem por trás. Vem, eu vou e ataco. Essas grades aqui também, ó. Essa grade aqui, mas tem outras espalhadas pelo mapa, vocês podem usar também. Que eles vão passar ao lado da grade, ou vão pular, passar por cima dela. Ó, o zumbi, ele parou aqui na frente da barra. Vem, ó, safado, fica parado não. Não tem nenhum zumbi vindo por trás. Ó, tô usando a barra, e tá dando a volta pela barra. E aproveita e bate nele. Quando você afasta, ele vem correndo. É só você ficar atrás de outro objeto maior. No caso aqui, eu fiquei preso. Nessa barra aqui, vai dar a volta. Ó, bateu na barra. Aí eu vou bater. É um vídeo bem simples, que eu tô fazendo. Só pra evitar mais o contato corpo a corpo direto com os zumbis. Porque aí vocês perdem menos dano. Eu tô levando muito dano. Sendo atacado muito, porque os zumbis são mais agressivos na dificuldade que eu tô jogando. Tô jogando um pesadelo. Posso ficar atrás da árvore. Ah, já ficou preso na arvore, tá? E eu posso multiplicar aqui a minha motosserra. Vem cá, zumbi. Safado. Ó, vou usar a van aqui, ó. Fico do lado, ele vem. Não vai me atacar. Eu vou atacar. Aí tem mais um zumbi aqui. Aqui, ó. A mesma coisa. Vou usar esse carro parado aqui. Óbvio, o jogo não tem carro em movimento, né? Vamos dar zero pra ele, professor. Carro na botinha, vai. Sobe aqui na botinha, vem. Vem cá, pega carona lá na botinha. Vem. Minha motosserra. Olha lá. Fiquei ao lado do carro. Os zumbi não me atingem. Tô usando o carro como se fosse um estudo. Ela vem virar, ó. Ela vem virar, ó. Vem, velho. Fred Grug, rapá. Ou Jason. Tanto faz. Essa belezinha aqui, ninguém encosta em mim. Opa, dos dois lados? Tenta encostar em mim. Aí, moço. Posso entorper a sua refeição? Ih, tem nem carência pra comer. Ela enganou bonito. Parece que eu não escutei não, safado. Gente, só a cabeça acima do dia dele. Foda-se, safado. Foge. O chico tá acabando. Então, pessoal. Acho que é só. Espero ter ajudado mais uma vez. Dei mais uma zoada aqui pra me divertir um pouquinho com essa motosserra. Mas o objetivo era esse. É mostrar como que usar o próprio cenário a nosso favor. Tá bom? Até a próxima. Fui. Tchau, Viral.